Vamos ouvir aqui um som da Fran enquanto eu vejo uns comentários de vocês aqui. A Fran sempre posta umas músicas bonitas, cantando e tocando. Pra sentar em conversão Depois andar de cor ao vento Eu preciso respirar O mesmo mar que de rodanha E na pele e na pele O mesmo som que te brilhe Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir Vou adorrecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda cedo E deixar a sua alma Foz do coração Lindo demais, Fran. Parabéns aí, ó. Todo mundo vidrado aqui, vendo o seu vídeo, tocando, cantando lindamente com uma tranquilidade, né? A gente vê ela tocando com tranquilidade. O que é essa tranquilidade também para tocar? Para tocar, assim, você viu? Tranquila, né? De boa Sem fazer isso Muito esforço, parece, né? Por quê? Porque quando a gente estuda os exercícios Pratica os acordes A gente tem uma técnica Técnica Daí a gente consegue tocar com mais tranquilidade, né? Porque a gente já tem aquela técnica dominada É igual quando a gente vê algum atleta Só comparando, assim, né? Algum atleta fazendo algum movimento que Por exemplo, um ginasta, né? Que fica dando aquelas piruetas, aqueles mortais A pessoa faz tudo aquilo aí Com um sorriso no rosto, né? Corre, 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 pula Dá um mortal, dá dois, dá três mortal E cai Você fala assim, como assim, né? É porque a pessoa tem técnica Tem treinamento Então, ficou fácil fazer aquele movimento, né? Para a pessoa Para quem não faz isso, é impossível, né? De um dia para a noite Queria fazer aquelas piruetas lá Vai se machucar Agora a pessoa treina, treina, treina E chega numa apresentação e faz, né? Então, você vê a Fran tocando Conseguindo expandir o repertório dela É técnica, é treino É aprendendo os acordes E a gente tem essa condição De fazer isso E a gente tem essa condição de fazer isso E a gente tem essa condição de fazer isso